Ah, maravilha, Pamela! Eu sei que você adora, mas o pessoal de casa, olha, elas ficam apaixonadas, elas ficam loucas por esse momento maravilhoso. Eu quero ver quem são as meninas que vão participar hoje aqui do Alô Silvio. Quero ver quem vai ser a primeira. Pode rodar. Oi Silvio, tudo bom? Eu fazia progressiva e luzes do meu cabelo, né? Eu tenho muitos fios brancos, então eu fazia as luzes pra disfarçar. Agora, como eu tô grávida, eu não posso fazer mais. Como que é um jeito que eu posso fazer pra poder disfarçar esse crespo da progressiva vencida, dar um belo de um corte nele, porque ele tá muito comprido e alguma coisa pra tirar esses brancos. Beijo! Beijo, amiga! Que bacana, parabéns! Bom, seguinte, disfarçar os brancos, tonalizante. Geralmente, os médicos liberam tonalizante, não tem problema nenhum. Mas, olha só, não dá ouvido do que eu tô falando, viu? Consulte o seu médico e pede autorização pra ele. Então, os tonalizantes são possíveis, sim, mas consulte o seu médico. Com relação à sua raizinha crespa, você pode fazer cauterizações, hidratações, escovar o cabelo de uma vez por semana, duas, pra dar uma disfarçada na sua raiz e prolongar o seu brilho, a sua escova por mais tempo, tá bom? Agora, cortar o cabelo sempre é bom. Então, dá umas camadas, dá um repicado, isso tira um pouco do volume também e deixa o cabelo moderno, tá ok? Obrigado pela participação. Qual é a próxima? Oi, Silvia. Meu nome é Noêmia e eu tô com esse cabelo aqui sem vida, ó, todos ajeitados. E pior, que aqui na frente, assim, ó, tem uns fios brancos que aparecem muito. Isso atrapalha até na hora de eu arrumar. E no meio também tem muito fio branco. Então, eu queria ver o que dá pra fazer nesse cabelo aqui, ó. Noêmia, olha só, amiga. Primeiro, quanto mais escuro for o seu cabelo, mais branquinhos você terá. Então, o branco revela muito mais sobre um cabelo escuro. Primeira dica, comece clareando um pouquinho o seu cabelo. O número 6, o número 7, eles vão cobrir bem o seu branquinho e disfarça um pouco mais. Claro, né, que umas luzes, umas mexinhas favorecem bastante pra você também, Noêmia. Agora, uma outra dica que eu percebi aqui durante o seu vídeo. Uma franja, Noêmia, pode fazer um franjão lateral que vai ficar bacana pra você, facilita pro seu formato do rosto e disfarça também o surgimento dos seus branquinhos, porque a franjinha cai de lado e cobre os branquinhos, tá bom? Muito obrigado pela participação. Qual é a próxima? Oi, Silvio. Meu nome é Glória e eu gostaria de saber qual é o jeito certo de usar pomada no cabelo. Ô, Glória, que linda! Obrigado por mandar seu vídeo, meu amor. Bacana, viu? Bom, Glória, eu vou mostrar pra você pomada, a cera, elas têm uma diferença entre uma e outra, tá bom? Mas eu tenho também uma amiga minha, que é a Paulette, que tá aqui. Paulette, bem-vinda! Tudo bom, meu amor? Paulette, o seguinte, vou mostrar pra você, pra Glória e pro pessoal de casa, o seguinte, ó. Esta daqui é uma cera, ela é um pouco mais forte e mais pesada, ela é mais durinha em geral, tá bom? E essa daqui é uma pomada, ela é mais cremosa e ela é pra ser usada em cabelinhos mais grossos, cabelos mais difíceis. Então, na Paulette, eu vou usar a minha cera. Detalhe, sempre passe com o cabelo seco, não aplique em cabelo molhado nunca esses dois produtos. Uma pequena quantidade, ó, parece muito pouquinho, né? Mas é bastante. Espalha sobre as mãos, vai ficar branquinha as suas mãos, e aí você faz o quê? Vai modelando, vai esculpindo, dar um certo volume e deixa um efeito firme, fixo e segura a sua escova. Se você gosta de bob, amiga, olha, perfeito! Pode utilizar também. E vai ficar penteada a noite toda e não passe na raiz, senão fica oleosa a sua raiz. Penteando com os dedos, arrumando com as mãos, prontinho. O cabelo fica muito bacana, um efeito saudável e vai durar a festa inteirinha. Paulette, muito obrigado, tá bom? Obrigado pela participação. E, olha, eu quero agradecer você aí de casa, que sempre manda os seus vídeos, vocês amigas que estão sempre participando com a gente aqui no Sempre Bela, muito obrigado, viu? Tchau, tchau!